O Saber Direito desta semana é sobre tributação na propriedade. Apresenta obrigação tributária, propriedade urbana e rural, princípios e imunidades na propriedade, responsabilidade tributária na propriedade e tributação na transmissão da propriedade. O professor é o especialista em mestrando em direito tributário Pedro Bonifácio. Olá, meus amigos do Saber Direito, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Pedro Bonifácio e seguiremos com o nosso encontro a respeito da tributação na propriedade. No encontro passado, falamos a respeito das regras gerais do nascimento da obrigação tributária, vimos como se constitui o crédito, como o lançamento, o boleto é enviado para a nossa casa dependendo do tipo de tributo que incide sobre a propriedade e agora passaremos a falar de forma mais ampla, de forma mais concreta a respeito dos impostos que sempre vamos pagar em razão de sermos proprietário de bens móveis ou imóveis. Importante termos em mente que não existe uma tributação apenas restrita a impostos. Quando falamos em tributos, os tributos eles se dividem em várias espécies. Então eu posso chamar um tributo de um imposto, eu posso chamar tributo de taxa, contribuição de melhoria e quando eu falo de tributação na propriedade, nós não estamos restritos à cobrança de imposto. Hoje no Brasil é possível que sobre a propriedade, além dos impostos que nós comumente conhecemos como IPTU, como IPVA, como ITR, nós também podemos ser cobrados de outras modalidades de tributos. Portanto, nós podemos hoje ser tributados de taxa sobre o imóvel, como por exemplo a famosa taxa do lixo, aquela taxa de resíduos sólidos, coleta de resíduos sólidos, ou também podemos ser tributados com contribuição de melhoria. É claro que a principal fonte de arrecadação hoje tributária vem do imposto. E quando eu falo de propriedade, os impostos mais clássicos são os que frequentemente seremos tributados. Porém, é importante que você saiba que além desse imposto, a gente pode sim ser tributado de outras espécies, como as taxas, como eu bem coloquei aqui no caso da taxa de lixo, e também a contribuição de melhoria que pode sofrer a tributação quando eu tenho uma obra pública e em razão dessa obra pública o meu imóvel, seja ele urbano ou imóvel rural, desde que ele seja um imóvel privado, ele pode sofrer sim a tributação de contribuição de melhoria. Quando eu tenho uma obra que valoriza esse imóvel privado, nós poderemos ser alcançados pela contribuição de melhoria, que deverá ser cobrada por aquele ente que realizou a obra, sendo esse ente município, Estado ou até mesmo a União Federal. Não é muito comum a gente ver essa tributação em grandes capitais, em grandes centros, mas é previsto na Constituição essa possibilidade desse tipo de tributo chamado de contribuição de melhoria. Pois bem, a gente vai começar a falar agora especificamente de dois impostos que são os que mais são tributados sobre a propriedade. Estou falando do IPTU, que é o chamado Imposto Predial Territorial Urbano. Esse imposto, ele tem previsão no artigo 156 da Constituição Federal, e lá no seu inciso 1 do artigo 156, ele narra a respeito da tributação sobre a propriedade urbana. Interessante dizer que esse imposto, ele incide sobre o prédio, então ele leva em consideração a construção, a área construída, mas também é tributado sobre a terra, sobre o terreno. Portanto, qualquer propriedade de imóvel urbano deve sim sofrer a tributação de IPTU. O CTN, o Código Tributário Nacional, também prevê a tributação sobre a propriedade urbana. Na verdade, ele esclarece com mais detalhes o fato gerador desse imposto. Ele diz para nós quem serão os contribuintes e a base de cálculo que será utilizada para tributar no IPTU. E cada município que detém essa competência tributária, que detém esse poder de nos cobrar IPTU, é que regula as formas como essa tributação acontecerá na prática. Não sei se você se recorda, mas falamos na nossa primeira aula que o nascimento da obrigação tributária é quando eu, sujeito, pessoa física ou pessoa jurídica, realizo aquele ato previsto em lei. Então, hoje, a lei determina, na própria Constituição, que ser proprietário de um imóvel urbano, eu serei, então, contribuinte do IPTU. O fato gerador é ser proprietário. E esse conceito de ser proprietário, ele é definido pelo Código Civil. E lá no Código Civil, aquele que detém o registro do imóvel em seu nome, ou a escritura pública registrada em cartório, é ele que será considerado, então, o praticante desse chamado fato gerador ser proprietário de um imóvel. É importante você também ter em mente que o que classifica esse imóvel como um imóvel urbano é a localização dele. O CTN, ele utiliza um critério de localização para enquadrar se aquele imóvel, ele é considerado um imóvel urbano ou se ele é considerado um imóvel rural. Hoje, no artigo 32 do CTN, artigo 32, parágrafo 1º, nós temos os elementos qualificadores de um imóvel urbano. Quando olhamos a legislação e conseguimos identificar esses elementos, esses critérios naquele imóvel, podemos afirmar com segurança que se trata, então, de um imóvel urbano. E aí, nessa regra, ele pagaria IPTU, que é o Imposto Municipal. Pedro, quais são esses critérios, então, que a gente tem que observar para categorizar, para classificar aquele imóvel como um imóvel urbano e não como um imóvel rural? A regra, como eu coloquei, é uma regra de localização. Então, diz o CTN, no seu artigo 32, parágrafo 1º, todo imóvel localizado pela lei em área urbana, e essa lei quem vai construir é o Poder Legislativo Municipal. Então, através das leis orgânicas do município, ele vai delimitar o perímetro daquele local em que os imóveis ali localizados serão considerados imóveis urbanos. Então, a primeira regra é identificar se, na lei daquele município, aquele espaço geográfico está classificado como área urbana ou até mesmo área urbanizável. Os novos bairros que surgem em alguns locais podem não ser totalmente urbanos com relação às melhorias, mas é um imóvel que está se urbanizando, é um local que está se urbanizando e, por isso, ele já pode, sim, ser considerado um imóvel urbano. É importante delimitar que precisa ter a lei. Eu preciso de uma lei do município delimitando aquela propriedade como imóvel urbano. Só que o artigo 32, parágrafo 1º, nos diz mais. Além de ser um imóvel urbano definido em lei municipal, ele também precisa contar com alguns melhoramentos. E, ao identificar esses melhoramentos no local, na região, a gente consegue ter a segurança e certeza que é uma área urbana. O parágrafo 1º relata para nós cinco incisos de melhoramentos que são possíveis dentro de uma localização. Ele não precisa ter os cinco melhoramentos. A lei, ela narra cinco, mas ela define que apenas dois desses melhoramentos são suficientes para enquadrar aquele local, para enquadrar aquela região como uma área urbana. Pedro, que melhoramentos são esses? Se você acompanhar o artigo 32, parágrafo 1º, lá diz em seus incisos de 1 a 5 que alguns melhoramentos, como, por exemplo, água encanada, iluminação pública, meio fio, calçamento, saneamento, saneamento básico, né? Aquele tratamento de água e esgoto, escola primária ou até mesmo posto de saúde, só que aí ele delimita um raio de até 3 quilômetros no máximo para que, então, possamos considerar aquele melhoramento. Veja, portanto, que além da lei urbana, a lei do município, eu preciso de pelo menos dois desses cinco melhoramentos que eu acabei de conjugar. Então, somando essas duas regras, esses dois critérios, o critério da lei mais o critério dos melhoramentos, então nós temos aqui flagrados um imóvel que será considerado um imóvel urbano. É interessante dizer que o parágrafo 2º desse mesmo artigo 32, ele traz uma pequena lembrança que é importante e hoje os tribunais aplicam esse parágrafo 2º. O artigo 32, parágrafo 2º, diz que caso a área já seja um lote aprovado para a habitação, sendo ele considerado uma área urbana ou urbanizável, por mais que ele não tenha aqueles melhoramentos que nós acabamos de falar no artigo 32, parágrafo 1º, mesmo assim ele será considerado um imóvel urbano. Então, veja, parece uma contradição, porque o parágrafo 1º diz que precisa dos melhoramentos. Mas, na verdade, o que ocorre no parágrafo 2º é uma flexibilização desses melhoramentos. Principalmente aqueles bairros de cidades que estão ainda se urbanizando, já permite, sim, a cobrança de IPTU. Então, eu posso ter o imóvel localizado pela lei em área urbana sem os melhoramentos e, mesmo assim, pagar o IPTU em razão de uma previsão do artigo 32, parágrafo 1º, parágrafo 2º e 1º, do Código Tributário Nacional. Agora, Pedro, você comentou a respeito do imposto rural. Então, é possível que, se meu imóvel não se encaixar nessa categoria de lei urbana, mais os melhoramentos, ele vai pagar a IPTU? Não. Nesse caso, se nós não tivermos a lei urbana, a lei do município, e também não tivermos os melhoramentos, nesse caso, por exclusão, nós seremos tributados do imposto territorial rural. E aí, no artigo 153 da Constituição, inciso 6, artigo 153, inciso 6, nós temos lá que, caso você tenha uma propriedade rural, ela será tributada de ITR. E vejam aqui uma particularidade importante. Quando eu falei da sigla do IPTU, eu coloquei que ela incidiria sobre o prédio, as construções, edilícias na propriedade, e falei também sobre a terra. O ITR, não. O ITR, ele só incidirá sobre a terra rural. Então, toda aquela construção, aquela sede da fazenda, as benfeitorias que podem ser agregadas ao imóvel rural, não serão contabilizadas para fim de cálculo do imposto. Nós comentamos que, quando você revela a riqueza, e a propriedade é um meio de revelar riqueza, você será tributado de imposto. Só que, no ITR, essa riqueza será transformada, será revelada, apenas pelo aspecto territorial do imóvel. Eu não considero as construções, as benfeitorias que possui o imóvel rural. A única coisa que será relevante para tributar sobre a propriedade rural é a terra. Por isso, a legislação, ela traz uma expressão chamada terra nua. Então, o imposto vai incidir sobre a terra nua, desconsiderando qualquer tipo de construção, desconsiderando qualquer tipo de benfeitoria. Para eu saber, então, se o imóvel é urbano ou rural, a gente faz a leitura por exclusão. Primeiro, eu tento qualificar aquele imóvel como urbano. Se eu não conseguir qualificá-lo pelas regras da localização, aí eu posso afirmar, então, que ele será um imposto territorial rural. Veja que o IPTU, a competência é do município. Quem vai tributar é o município da localização do imóvel. Agora, quando eu falo do ITR, quem será o ente que poderá tributar esse imposto? Nesse caso, vai ser a União Federal. O artigo 153, inciso 6, estabelece que é a União que fará a tributação deste imposto. Observamos, então, que o fato gerador desses imóveis não se confundem olhando a regra da localização. Mas, Pedro, quem será a pessoa designada a pagar esse imposto? A regra é que o pagamento deve incidir sobre o proprietário. Tanto na Constituição como no CTN, nós temos o primeiro alcance dessa tributação sobre aquele que é o proprietário do imóvel, aquele que possui o registro público, o registro no cartório com relação àquela propriedade. É possível, isso é importante, que o município ajude a União nessa arrecadação do imposto rural. A gente sabe que, na localização geográfica, normalmente, esses imóveis rurais estão mais afastados do centro. Então, é complexa a fiscalização por parte da União. Portanto, a União, ela pode delegar o poder de fiscalização, o poder de arrecadação ao município. A competência, não. A competência, ela é indelegável. O CTN narra que eu não posso delegar a minha competência. Agora, se eu quiser delegar a fiscalização tributária e a arrecadação tributária, eu posso. E no ITR, isso é muito comum. Hoje, nós temos no Brasil mais de 2 mil municípios que, em convênio com a União, realiza a arrecadação do imposto territorial rural. Veja, ele não tem competência, mas ele acaba tributando o proprietário de forma direta. Ele pode fiscalizar esse proprietário e, inclusive, lavrar o alto de infração para que ele tenha que fazer esse pagamento e não a União. Portanto, não é incomum vermos essa situação. O contribuinte, ele pode ser tributado de PTU pelo município e, na exceção, ele também pode ser tributado de ITR pelo município. Não porque o município tem competência sobre o ITR. Mas, na verdade, a União, para facilitar esse processo de fiscalização e esse processo de arrecadação, é previsto no artigo 7º do CTN essa possibilidade de se delegar a chamada capacidade tributária. A capacidade só vai permitir ao ente político que a arrecade e fiscalize em nome daquele que detém a competência. Vamos ver, então, uma pergunta de um dos nossos estudantes. Vamos lá. Posso ser cobrado por PTU e ITR sobre o mesmo imóvel? Excelente pergunta, né, da nossa estudante. É muito comum, como a gente tem aqueles imóveis localizados numa área que está se urbanizando ainda, que se pretende, a União, cobrar o ITR. Então, eu tenho tanto o ITR sendo cobrado sobre o mesmo bem e o IPTU. Devo pagar os dois impostos? Não. O Brasil, ele proíbe o chamado fenômeno da bitributação. A bitributação, ela tem previsão no artigo 164 do CTN, mais especificamente no inciso 3. E nesse artigo 164, inciso 3, determina que ou você paga o imposto sobre aquele fato gerador ou paga outro. Não é possível a cobrança de dois impostos, mesmo que diferentes, em que o fato gerador seja o mesmo. Aqui estou falando de propriedade. Independente se ela é urbana ou se ela é rural, o fato gerador a ser tributado é ser proprietário. Portanto, eu não posso sofrer o impasse de ser cobrado duas vezes sobre o mesmo fato gerador. Portanto, ou você paga o IPTU ou você vai pagar o ITR. É importante comentar que a Constituição já prevê essa possibilidade desse chamado conflito de competência. Imagina que eu tenho, então, um carnê, um boleto da Receita Federal me cobrando de ITR e eu tenho um carnê do município me cobrando o IPTU. Acabamos de ver que não é possível que eu pague os dois, eu devo pagar apenas um. Mas e se o ente público me cobrar? Como eu faço? A Constituição nos responde, porque lá no artigo 146, inciso 1, a Constituição determina que regular conflitos de competência caberá à lei complementar. Então, veja, eu estou diante de um conflito, porque o município se acha competente para tributar e a União também se acha competente. A competência, como nós vimos na primeira aula, é aquela autorização que a Constituição deu aos entes políticos para nos tributar. E aqui estamos falando da tributação na propriedade. Nesse caso, tanto o município pode tributar, desde que seja imóvel urbano, como também a União pode tributar a propriedade, desde que seja um imóvel rural. Quando eu tenho um conflito de competência, não é o município que decide, não é a União que decide, de acordo com o artigo 146, inciso 1, será a lei complementar que vai regular, que vai resolver esse conflito de competência. Nós já temos essa lei complementar. Hoje, no artigo 32, no parágrafo 1º, ele determina que a regra da localização será utilizada para enquadrar aquele imóvel como urbano ou como rural. Na prática, como nós temos a tributação dos dois impostos, se eu pagar apenas um e não pagar o outro, eu vou ter consequências. Eu vou ter consequências de protesto e uma possível execução. Então, toda vez que nós estamos diante da realidade desse fato, nós precisamos, então, requerer ao Poder Judiciário que possa explicar, que possa escolher, dentro das regras de competência definidas em lei complementar, quem será o ente tributante que receberá esse depósito. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos depositar esse valor judicialmente e, através de uma ação chamada de consignação em pagamento, prevista no artigo 164, inciso 3, nós faremos esse depósito judicial nessa ação, autorizada pelo juiz, e, através desse depósito, a dívida ficará suspensa. Nem a União poderá exigir o pagamento, nem o município, visto que, nesse caso, o depósito do valor será suficiente para quitar uma ou outra dívida. Por mais que eu entenda, por exemplo, que o ITR é o mais devido, eu devo fazer o pagamento, se eu quiser suspender a cobrança, do maior valor. Assim, eu evito que os entes políticos que estão nos cobrando possam executar atos que possam prejudicar o nosso devedor. Por esse motivo, eu ingresso com essa ação de consignação em pagamento e, dessa forma, o juiz é quem decide. Em sua sentença, o juiz proferindo, por exemplo, que ao município cabe o imposto, ele fará a chamada conversão do depósito em renda. E, ao fazer essa conversão do depósito em renda, quem vai receber o devido tributo, quem vai receber o valor, é o ente político ao qual ele deu a competência. Automaticamente, por essa sentença, o outro ente não poderá exigir o pagamento em razão da sentença transitada em julgado. Então, vimos que a regra é você pagar apenas um desses impostos. Caso você seja tributado pelos dois, você, então, ingressa com essa ação de consignação e, aí, o juiz é quem fará essa decisão, se cabe ao município, no caso de imóvel urbano, ou se cabe à união, em caso de imóvel rural. Comento a vocês que a pessoa que paga esse imposto é aquela pessoa determinada proprietária, possui o registro do imóvel em seu nome. Mas nós temos no artigo do CTN, o artigo 33 e 34 do Código Tributário Nacional, que o contribuinte, além do proprietário, ele também pode ser o titular de um domínio útil ou um possuidor, um possuidor a qualquer título. Então, veja, não necessariamente quem vai pagar o imposto é o proprietário. Pode ser que, além do proprietário, naquele caso concreto, nós tenhamos uma pessoa que resida no imóvel e seja considerado um possuidor. Possuidor, na escritura do imóvel, não está o nome dele, porém, ele é considerado possuidor do bem. E esse possuidor, de direito real, pode ser possuidor a qualquer título, né? Como aquele possuidor que requer futuramente o seu uso capião do imóvel. Mas ele também pode ser o titular do domínio útil. Não é apenas o proprietário que pode sofrer a tributação do imposto. Hoje, pelo Código Tributário Nacional, tanto pelo IPTU, quanto também pelo ITR, a figura do possuidor a qualquer título, como o titular do domínio útil, também podem ser considerados contribuintes do imposto. E aí você deve estar se perguntando, e como fica a tributação nesse caso? Os três serão cobrados do imposto? Vamos imaginar uma situação em que eu tenha o proprietário de um bem, com o registro do imóvel em seu nome, mas eu tenha lá também um possuidor, uma pessoa que está no imóvel, de uma forma mansa e pacífica, explora aquele imóvel de alguma forma, e por isso ele vai requerer futuramente a propriedade, o reconhecimento da sua propriedade por uso capião. Ora, nesse caso, eu vou tributar tanto o proprietário como o possuidor? Hoje o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem um entendimento já sumulado, um entendimento já pacificado. E nessa súmula, 399 do STJ, ele comenta que, neste caso, esse município é quem vai escolher, dentro da sua lei, quem é a pessoa que será considerada contribuinte. Então, alguns municípios acabam tributando apenas o proprietário do bem, por mais que eu tenha na residência um possuidor a qualquer título. Porém, a escolha de quem será a pessoa a ser tributada pelo imposto cabe ao município através da sua legislação municipal. Então, pela súmula 399 do STJ, quem escolhe, dentre das opções que o CTN permite, proprietário, titular do domínio útil, possuidor a qualquer título, quem vai fazer essa escolha será o próprio ente municipal. No caso da União, ela também terá na legislação específica, hoje nós temos uma lei federal que cuida do ITR, e nessa lei federal, ela vai ter que delimitar a quem cabe a cobrança do imposto. Se será do proprietário, se será do titular do domínio útil, ou será desse possuidor. Interessante dizer a respeito do titular do domínio útil, que poderíamos enquadrar aqui o usufrutuário do bem, ele também pode ser considerado um contribuinte do imposto. Nós tivemos uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, que reconheceu que aquele que tem o uso, a cessão de uso por parte do bem, e explora essa propriedade com cunho econômico, ele pode sim ser considerado contribuinte do imposto. Então, imagine uma propriedade privada, que deveria ser cobrado o imposto do seu proprietário, porém ela é explorada através de um contrato de concessão, de uso de direito sobre o bem. Nesse caso, se o direito é sobre o bem, e você explora atividade econômica naquele local, você pode sim também, sendo esse titular desse domínio útil, cobrar, ser cobrado de IPTU direto. Então, eu posso mandar o carnê diretamente para você, sem que o proprietário seja aquele responsável a pagar. É claro que a legislação municipal, às vezes, acaba definindo eles como solidários, e aí nós temos a questão da responsabilidade em conjunta, desses dois sujeitos. Mas a regra, de acordo com a súmula 399 do STJ, é que quem fará essa escolha é o próprio município, ou no caso do ITR, é a própria união. Definimos, então, o fato gerador desses impostos, classificamos, quando for um imposto urbano, e aí sofrerá a tributação do IPTU, classificamos no caso do ITR, e vimos essa questão do contribuinte, que não necessariamente vai ser aquele proprietário. Pode ser o possuidor ou o titular do domínio útil. Agora, a pergunta que nos faz é, e a base de cálculo? Qual será o critério orientador para definir o quanto eu vou pagar de IPTU e o quanto eu vou pagar de ITR? Quando analisamos a legislação, na Constituição Federal e no CTN, nós temos que a base de cálculo é o valor venal, tanto do imóvel rural, quanto o valor venal do imóvel urbano. É importante dizer que valor venal não se confunde com o valor comercial. Então, aquele valor que você vai impor ao seu bem na hora de uma venda, não é necessariamente o valor venal. Nós, quando vamos vender o nosso imóvel, consideramos outros elementos que são irrelevantes ao poder público na hora de definir o valor venal do seu bem. Então, vamos, por exemplo, pegar o caso de um imóvel urbano. Qual é o valor venal do IPTU? A lei municipal, ela conjuga, através de uma planta genérica, alguns atributos do seu imóvel que ajudarão a fixar esse valor. Por exemplo, localização, metragem, tipo de construção. Esses elementos, quando conjugados, vão trazer o valor do metro quadrado. Então, em cima desse preço, do valor do metro quadrado, eu multiplico pela metragem do seu imóvel e encontro o valor venal. Hoje, se você quiser saber o valor venal do seu imóvel, pegue o seu carnê de IPTU e no carnê de IPTU vem configurado, de acordo com esses critérios que eu aqui mencionei, qual é o valor venal do seu bem. Você pode, na hora da venda, convencionar um valor comercial. E aí, esse valor comercial, você provavelmente vai levar em consideração alguns atributos que tenham o imóvel. O piso, a conjugação de quartos, a forma como a propriedade foi distribuída com relação à sala, cozinha. Esses elementos são irrelevantes para definir o seu valor venal. Mas, num valor comercial, a imobiliária, ou até mesmo o proprietário, pode convencionar um valor maior. Por isso, sempre como referência, para se tributar o IPTU, vamos levar em consideração o valor venal do imóvel. Agora, no ITR, nós vamos olhar um outro aspecto. E é muito mais benéfico para o proprietário. Porque, como eu mencionei, no ITR, não nos interessa a propriedade. Não nos interessam as construções, as benfeitorias. De acordo com a legislação específica do ITR, nós temos uma lei federal, a Lei 9.3, 9.3 de 96. Ela estabelece que o que será considerado como base de cálculo no ITR é o valor da terra nua. Essa chamada terra nua significa que todas as construções e benfeitorias devem ser desconsideradas e será tributado unicamente o valor da terra. Então, eu vou olhar a metragem do imóvel, em hectares, que normalmente é o padrão de se medir uma terra rural, e, através dessa medição, é que eu vou tributar, é que eu vou quantificar o valor da terra. Sobre esse valor, que nós não chamamos de valor venal, porque ele considera apenas o valor da terra, será, então, enquadrado uma alíquota do imposto, que pode, no caso do ITR, vir a depender da metragem, da quantidade de hectares e do grau de utilização dessa propriedade. Mas a regra é que a base de cálculo seja o valor da terra. Vamos agora, então, observar mais uma pergunta dos nossos estudantes. O imóvel localizado em área urbana com destinação rural paga qual imposto? Interessante a pergunta da nossa estudante, porque falamos até agora que a regra para a tributação do IPTU e do ITR era a localização. Então, nós vimos que se a lei municipal define aquele imóvel como imóvel urbano, e nós temos, pelo menos, dois daqueles cinco melhoramentos, ou até uma certa flexibilização, se não houver melhoramentos, mesmo assim, deveria se tributar o IPTU ao invés do ITR. Agora, se esse imóvel é um imóvel urbano, mas, em razão de localização, mas a exploração daquele imóvel está sendo realizada por uma forma rural, uma exploração pecuária, agroindustrial, como ficará, então, a tributação nesse caso? Mesmo assim, será a IPTU? Meus amigos, a legislação estabelece, no artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66, artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66, que o Supremo já reconheceu, que foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, através desse artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66, é definido que é possível, sim, a cobrança de ITR e não IPTU. Apesar do imóvel estar sendo localizado em área urbana, nesse caso, nós vamos considerar um outro critério. Nesse caso, eu vou considerar o critério da destinação. Se a destinação do imóvel é rural, nesse caso, então, sendo destinação rural, eu pagarei ITR e não IPTU. Veja aqui que é uma exceção, hein? Falamos que a regra é a localização. Mas se você utiliza o seu imóvel rural com uma destinação, uma exploração rural, pagará ITR. E aí eu sempre falo aos nossos alunos que não adianta, né? Você tem um imóvel urbano e fazer uma horta no seu quintal, plantar ali um alface, plantar ali alguma outra verdura. Não é isso. A ideia do artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66 para te direcionar ao pagamento do ITR é a ideia da exploração do imóvel. Então, a subsistência familiar, a subsistência daquela propriedade tem que ser da exploração rural. Porque, se não, mesmo tendo ali a sua horta, tendo ali o seu jardim, ela será tributada de IPTU normalmente. Aqui o conceito é nós olharmos a exploração do imóvel e não exatamente a questão de ter ou não ali algum cultivo de produção rural. A ideia é a exploração, a subsistência daquele proprietário. Maravilha? Pedro, e como eu ficarei sabendo do valor a ser pago? Você comentou, então, que a base de cálculo, no caso do IPTU, é o valor venal do prédio, das construções, da metragem. E, no caso do ITR, é o valor da terra nua. Mas como que eu vou ficar sabendo o valor exato que eu tenho que pagar? No encontro passado, nós vimos que uma regra importante desse lançamento, desse boleto, é que a autoridade fazendária é que teria que produzir. Ela vai mandar o carnê para você, você, ao receber o carnê, vai ficar sabendo do valor a ser pago e aí vai ao banco, na forma que o contribuinte achar mais confortável a sua escolha, e ele vai lá e paga aquele determinado boleto. Normalmente, o fato gerador desse imposto, ele acontece todo dia 1º de janeiro de cada ano. Então, o imóvel urbano, as leis municipais, em sua maioria, estabelece o dia 1º. Nessa data, aquele que for considerado proprietário de um imóvel urbano, paga IPTU. No caso do ITR, a lei do ITR, a Lei 9.3, 9.3 de 96, já estabelece, no seu artigo 10, que também será considerado proprietário de um imóvel urbano, aquele que tiver na condição no dia 1º de janeiro de cada ano. Só que ele sabe que ele tem esse fato gerador praticado. Ele tem um dever de pagar, mas ele fica à espera do boleto. Então, no caso do IPTU, nós esperamos chegar ao carnê para fazer esse pagamento. Nós fizemos uma classificação que esse boleto, ele pode chegar de duas formas. Ele pode ser um lançamento de ofício, ou nós vimos que ele também pode ser um lançamento chamado de homologação. E aqui nós temos uma distinção importante com relação ao lançamento do IPTU e com relação ao lançamento do ITR. Porque o IPTU, você fica em casa, tranquilo, assistindo TV, e de repente chega o carnê na sua caixa de correio. Você vai lá, recebe aquele carnê, verifica as opções de pagamento, a vista, parcelado, e efetua o recolhimento e a obrigação se torna extinta. A partir do momento que eu quito todo o crédito, todo o boleto enviado por parte da autoridade municipal, então eu posso considerar que a minha dívida está extinta. Contudo, no ITR, você não receberá, em regra, boleto. Porque a lei do ITR, ela estabelece uma regra diferente. A lei do ITR, ela estabelece que quem fará a apuração do imposto e fará o preenchimento da guia e pagar antecipado é o próprio contribuinte. Então veja aqui que a entidade pública, a União, nesse caso, ela é a espectadora do contribuinte. Porque ela espera que ele próprio, ao saber que é proprietário de um imóvel rural, conhecendo a legislação que ele tem que pagar o ITR, ele vai entrar no site da Receita Federal, ele vai imprimir a guia de recolhimento do imposto, preenchendo o hectare do imóvel, preenchendo o grau de utilização daquela propriedade, é ele quem faz tudo, o próprio contribuinte. De acordo com as informações que ele vai colocar nessa guia, aí sim o sistema gera o valor a ser pago com base na lei federal, a lei do ITR. Ao receber essa guia, imprimir essa guia, ele se dirige ao banco e faz o pagamento antecipado. Por que nós chamamos de pagamento antecipado? Porque nesse momento, a autoridade fazendária não valida as informações colocadas pelo contribuinte. Porque às vezes o contribuinte pode omitir uma informação, pode, por um equívoco na interpretação da lei, imputar uma informação incorreta. Não por má-fé, não por dolo, mas às vezes por não conhecer a legislação. O produtor rural às vezes não tem a facilidade de ingressar numa lei, de conhecer o texto e através da sua interpretação fixar o valor. Portanto, a autoridade fazendária não faz essa conferência. O contribuinte paga primeiro e depois a autoridade fazendária vai ter um prazo para homologar, para concordar com esse valor e saber se o valor pago está certo ou está errado. E aí você pergunta, Pedro, mas qual é esse prazo que a autoridade fazendária vai ter, então, para fazer essa homologação? Pois bem, o artigo 150 do CTN, no seu parágrafo 4º, estabelece um prazo bem razoável para que o contribuinte possa fazer o pagamento. Para que a fazenda pública, na verdade, depois do pagamento, possa fazer essa confirmação. O artigo 150, parágrafo 4º, estabelece um prazo de 5 anos para que a fazenda federal, no caso do ITR, possa homologar esse pagamento. Quando ela homologa esse pagamento, ela pode verificar um equívoco por parte do contribuinte. O que ela faz nesse caso? Relança o próprio devedor, complementando esse valor. Então, vamos imaginar que eu sou proprietário de um imóvel rural e, ao ler a legislação, eu interpretei que eu deveria pagar 100. Contudo, na legislação, a União entendeu que eu tinha que pagar 1.000. Como eu já fiz o pagamento de 100 reais, a minha dívida ainda não está extinta nessa hipótese, porque o fisco ainda não homologou. Quando ele vai confirmar nesse prazo de 5 anos, conforme estabelece o artigo 150, parágrafo 4º, nesse prazo de 5 anos, se o fisco federal observar que eu paguei menos do que eu deveria, ele vai me relançar, no meu exemplo, ele vai lançar novamente o boleto com a diferença de 900 reais. Só que agora esse lançamento vai ser de ofício, porque a própria autoridade é quem vai encaminhar, informando que houve erro de cálculo, vai ser cobrado, por óbvio, juros, multa, e ele fará esse pagamento complementar a respeito do erro na hora de realizar essa declaração. Eu comentei que o município, ele também tem o poder, se a União, por convênio, transferir a ele, essa arrecadação. Então, nesse caso, o município pode chegar, às vezes, ao imóvel rural, identificar o inadimplemento do tributo e lavrar o alto de infração. Então, essa guia vai ser diretamente do município. Mas, na regra, quem faz o pagamento é o próprio contribuinte na modalidade por homologação. É importante a gente esclarecer que, às vezes, a Fazenda Pública, ela não consegue, dentro desse prazo de cinco anos, responder se o contribuinte pagou certo ou se o contribuinte pagou errado. Nesse caso, por mais que a autoridade fazendária não tenha expressamente se manifestado, favoravelmente ou não, ao pagamento do imposto, se considera a extinta obrigação através da chamada homologação tácita. O que é isso? A Fazenda Pública ficou em silêncio. Ela tinha um prazo de cinco anos para dizer se ela concordava com o pagamento ou se ela não concordava. Se ela fica silente, se ela fica inércia nesse prazo de cinco anos, se considera, então, que houve a chamada homologação tácita. Agora, por mais que o contribuinte tenha errado no valor, tenha calculado de forma indevida, a Fazenda Pública não poderá relançá-lo em razão da perda desse prazo. Portanto, é possível que dentro desse prazo de cinco anos a Fazenda não se manifeste. Isso não quer dizer que ela terá mais prazo para se manifestar. A homologação acontece de qualquer jeito em cinco anos a contar do fato gerador. Ou ela será de forma expressa, a própria Fazenda Federal comunica ao devedor que o pagamento foi recebido, homologado, e a dívida, nesse caso, extinta, ou ela será de forma tácita. Ou seja, o contribuinte não receberá nenhuma manifestação, porém, como passou esse prazo, ele também pode considerar que o feito, a obrigação tributária, também se foi extinta. Reforço a vocês que nós temos uma súmula do Supremo, perdão, do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 436 do STJ, que determina que quando o contribuinte se autodeclara, se autolança, isso já é suficiente para constituir o crédito. Então, vamos imaginar na hipótese que ele fez esse autolançamento e não efetuou o pagamento. A autoridade fazendária não terá a necessidade de lançar novamente. Basta agora que pratique os atos para uma possível futura execução. E nós vamos ver, durante as nossas aulas, que é possível, sim, que o INAD implemento gere, no final, a execução desse contribuinte. Já que a relação tributária, ela será sempre compulsória. Para ser considerado tributo, aquela obrigação, ela tem que ser compulsória. Eu não posso me furtar deste dever. Então, caso o contribuinte tenha se autodeclarado, se autolançado, pela Súmula 436, isso é suficiente para dizer, então, que o crédito tributário foi constituído. Agora, se o contribuinte não faz essa declaração, às vezes ele desconhece essa obrigatoriedade, que ele mesmo tem que entrar no site da Receita Federal e fazer essa declaração, neste caso, a União teria que lançá-lo dentro do prazo de cinco anos. Ok? Então, é importante você saber que o que distingue o lançamento do IPTU do ITR é que no IPTU eu recebo tranquilamente o lançamento sem fazer nenhum esforço. Já no ITR é o próprio proprietário. Através desse tipo de carnê de homologação é quem deve fazer tanto a apuração, o recolhimento e depois esperar a homologação por parte da fazenda. Maravilha? Vamos ver, então, mais uma pergunta dos nossos alunos a respeito desse tema. O inquilino de um imóvel pode ser obrigado a pagar IPTU no lugar do proprietário? Que interessante, né? Porque comentamos agora, durante a nossa aula de hoje, que quem é contribuinte do imposto, tanto o IPTU quanto o ITR, é o proprietário. Só que nós vimos que há uma certa ampliação desse conceito de proprietário, porque o CTN prevê que, além do proprietário, o possuidor a qualquer título e o titular do domínio útil também podem ser considerados contribuintes do imposto. Mas o inquilino faz parte dessa classificação? Meus amigos, quando nós estudamos o direito tributário, nós vimos que o conceito de propriedade, ela está definida pelo Código Civil. Isso acontece também o conceito de posse. Quando nós falamos de possuidor a qualquer título, hoje a jurisprudência, ela tem o entendimento que esse possuidor, ele tem que ter algum vínculo econômico, ele tem que explorar, de alguma forma, o bem imóvel. No caso do inquilino, nós chamamos ele de possuidor de conteúdo não econômico, porque esse possuidor, no caso o inquilino, ele apenas tem a posse do imóvel em razão de um contrato de locação firmado com o próprio proprietário ou, às vezes, firmado com terceiros, uma imobiliária ou qualquer pessoa que possa estar figurando na relação jurídica, no negócio jurídico, de alguma forma. contudo, para a nossa legislação, esses contratos, essas vinculações formais em âmbito privado, não são influenciadas no direito tributário. Pedro, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que é comum nos contratos de locação que o locador ou a imobiliária passe ao inquilino essa obrigatoriedade. Só que ele não é considerado juridicamente um possuidor a qualquer título no âmbito do IPTU. E nem no âmbito do ITR. Porque a posse é de cunho não econômico. E por esse motivo, o STJ afasta a aplicação que o inquilino será responsabilizado no pagamento de IPTU. Caso você, proprietário de um imóvel, tenha convencionado numa cláusula, num contrato particular, que o inquilino fará a responsabilidade em pagar esse tributo, claro que isso tem valor. No âmbito do direito privado, no âmbito do direito civil, essa cláusula, esse contrato, ele sim pode ser acionado através de uma ação de regresso contra o inquilino. Porque às vezes esse proprietário não reside no país e nem sabe se o inquilino está ou não pagando. Mas cabe ao proprietário qualquer responsabilidade tributária sobre esse bem. Nós temos o artigo 123 do CTN. O artigo 123 do CTN estabelece que salvo disposição de lei, salvo disposição de lei, as convenções particulares não são opostas à fazenda pública com o objetivo de modificar a sujeição passiva. Então, salvo se a lei permitir, essa convenção particular, que em regra é através de um contrato escrito, essa convenção particular, ela não pode modificar a sujeição passiva do imposto. E o que nós vimos? Que a sujeição passiva, ela recai sobre o proprietário. Ele até poderia ser confundido com esse tal de possuidor a qualquer título. Mas hoje, compreende-se que esse possuidor, no caso, o inquilino, ele tem uma posse que nós configuramos de conteúdo não econômico. E por essa posse ser de conteúdo não econômico, estaria, sim, afastada essa responsabilidade direta. Para concluir esse raciocínio, no caso, o carnê será em nome do proprietário. Quem pode ter essa responsabilidade pelo contrato é o inquilino. Mas se o inquilino não cumpre essa obrigação, se o inquilino não faz esse pagamento, a quem a fazenda vai querer receber? Ora, Pedro, do proprietário. Exatamente. O inquilino não terá nenhuma responsabilidade tributária. Como eu comentei, no direito civil, o contrato é como se fosse uma lei. Nós chamamos o princípio do pacta sunt servanda. É aquilo que você convenciona de forma consensual se torna lei entre as partes. Então, se eu coloco que o meu inquilino é que vai pagar o imposto, isso é uma lei entre nós. Ela vai ter o mesmo valor jurídico. É claro que não é lei porque não foi feita pelo poder legislativo. Mas estou aqui designando no sentido da força normativa. O peso dessa cláusula ela vai sim poder permitir ao proprietário que numa ação de regresso venha tentar receber esse dinheiro de alguma forma em razão desse inadimplemento por parte do inquilino. Mas o artigo 123 ele traz que a responsabilidade não pode, a definição de contribuinte não pode ser modificada dentro de um contrato, dentro de um vínculo de convenção particular. É comum, mas não é possível dentro da legislação tributária. Meus amigos, tanto o IPTU quanto o ITR são impostos que vão incidir sobre qualquer propriedade, seja ela urbana ou seja ela rural, de um bem imóvel. Quando nós classificamos esse conceito de bem imóvel de acordo com o Código Civil, a gente sempre se refere ao Código Civil em razão desses conceitos estarem definidos por ele. E nós, no direito tributário, não podemos alterar esses conceitos em razão do artigo 110 do CTE. Então, lá no Código Civil diz que bem imóvel é o solo e tudo aquilo que se incorpora a ele. Então, por parte deste conceito, tudo aquilo que se incorpora àquela propriedade, de acordo com a matrícula do imóvel, que é designada pelo cartório, pelo município, será considerado para aquele proprietário o bem imóvel. Às vezes me perguntam que, às vezes, o valor venal pode sofrer alterações durante o tempo. Então, hoje, quando eu compro o meu imóvel, ele tem um valor de 200 mil reais, só que, com o passar do tempo, a região pode se urbanizar. E essa urbanização pode provocar, por consequência, uma melhoria no valor venal. Isso vai ser refletido no IPTU? Com certeza. Tanto no IPTU quanto no ITR. É que o ITR, ele leva em consideração a terra nua. Então, a ideia é que se a metragem, se o número de hectares não sofrer alteração, nesse caso, então, você não terá nenhum problema com relação ao valor do imposto. Mas, em propriedades urbanas, nós temos, sim, a possibilidade do valor venal ser alterado durante a sua permanência na propriedade. Toda vez que o município alterar a planta genérica do município, alterar o valor da metragem do seu imóvel, ele terá que fazer isso por meio de lei. Então, a lei altera essa planta genérica e, através dessa alteração, ela pode refletir no aumento do meu valor venal. Eu não posso alterar no mesmo exercício financeiro. Então, lembre que eu comentei que o IPTU e o ITR, ele incide em regra todo dia 1º de janeiro de cada ano. Se durante esse curso, vamos imaginar, mês de agosto, mês de setembro, aquele imóvel sofreu uma atualização com relação ao seu valor venal, essa atualização só vai ser demonstrada no ano seguinte. Porque, no mesmo exercício financeiro, por mais que eu queira aumentar o imposto, eu até posso modificar a lei, mas ela não terá eficácia imediata sobre o contribuinte. Nós temos um princípio conhecido dentro do direito brasileiro que nós chamamos de princípio da anterioridade. Por essa regra, eu não posso alterar no mesmo ano fiscal e mandar um boleto complementando esse valor. Ok? Então, caso seja alterada da planta genérica do município, é possível, sim, que esse valor venal reflita um aumento do seu imóvel. Não no mesmo ano, mas no ano seguinte. O valor venal, ele é sempre definido por essa planta genérica que o município pode construir. O que é permitido ser feito sem a necessidade de lei é a mera atualização monetária, a mera correção monetária. Então, o meu imóvel, ele tem um determinado valor venal, vamos imaginar, no ano de 2015. No ano de 2016, o valor venal seria o mesmo, porque não houve modificação com relação à planta genérica. Mas eu preciso atualizar, eu preciso corrigir monetariamente esse tributo. Isso ocorre toda vez que nossa moeda se desvaloriza com o tempo, é uma desvalorização natural. Todo ano deveria ser feita essa correção monetária. Os municípios, às vezes, não realizam por questões burocráticas ou por qualquer outra questão econômica, acabam não fazendo essa atualização. Mas hoje, o STJ reconhece a possibilidade que essa atualização possa ser feita sem a necessidade de lei. Porque o artigo 97 do CTN, no seu parágrafo segundo, artigo 97, parágrafo segundo, ele conceitua que correção monetária não é a mesma coisa que aumento. Quando eu olho o aumento, aumento é elevar a tributação acima dessa correção monetária, acima desse índice oficial de correção monetária. Cada município pode escolher o seu índice e, através desse índice, ele aplica essa correção. Nesse caso, não será necessário a lei para fazer essa correção monetária em razão dessa permissão do próprio CTN e corroborada pelos nossos tribunais em que correção não é a mesma coisa que aumento. Por isso, eu não preciso de lei. Pois bem, meus amigos, conseguimos, então, aprofundar com bastante valor esse conceito com relação ao IPTU e ao ITR. Inicialmente, nós vimos que a propriedade de qualquer bem imóvel será tributada. Se essa propriedade desse bem imóvel for de um imóvel urbano, você vai pagar a IPTU. Se essa propriedade for de um imóvel rural, você paga a ITR. Os conceitos para definir o seu imóvel como urbano ou rural são dois. A regra, localização. Lei dizendo que é um imóvel urbano e eu tenho os melhoramentos é urbano. Ou, eu posso até ter o imóvel localizado numa área urbana, mas o segundo critério trabalha com a destinação. Se a destinação for rural, nesse caso, destinação rural, você vai sofrer a tributação do ITR, por mais que o imóvel esteja localizado em área urbana. Vimos que quem paga esse imposto é o proprietário, mas além do proprietário nós podemos ter a extensão dessa cobrança ao titular do domínio útil ou ao possuidor a qualquer título, desde que seja considerado uma posse econômica, de conteúdo econômico. E aí, no caso, é o município, no caso do IPTU, ou a União, no caso do ITR, que vai escolher dentro da sua legislação quem será a pessoa apta a receber a classificação desse imposto. Jamais podemos ser cobrados dos dois, hein? Vimos que a bitributação no Brasil ela é proibida. Eu não posso ser cobrado de IPTU e também de ITR sobre a mesma casa, sobre o mesmo bem imóvel. Nesse caso, então, nós faremos aquela chamada consignação em pagamento para que, via judicial, a gente consiga definir quem é o titular competente a receber o valor. Importante também que tratamos aqui que o inquilino ele não é considerado responsável tributário nesse pagamento. Ele até pode ser numa obrigação privada convencionado a pagar esse imposto durante o período em que ele permanecer no imóvel. Mas esse vínculo ele não afeta o direito tributário porque para nós somente aqueles que eu comentei proprietário, possuidor ou o titular de domínio útil é que poderá ser considerado um proprietário de um bem. A base de cálculo sempre será o valor do imóvel. No caso do ITR o valor da terra nua. E no caso do IPTU o valor venal que não se confunde com o valor comercial. Com essas informações a respeito desses dois impostos tenho certeza que ficará muito mais claro para você conseguir identificar se a cobrança que está sendo feita é uma cobrança legítima e se você vai conseguir também apurar melhor a forma como esse tributo será cobrado. Já que no IPTU eu recebo o boleto mas no ITR eu preciso esperar que venha a carta eu preciso ingressar no site da Receita Federal porque a carta não vai chegar. Então no caso do ITR eu tenho essa responsabilidade de apurar o valor e fazer esse pagamento. Maravilha? Com isso encerramos o nosso encontro de hoje e nos vemos na próxima aula para continuarmos falar sobre a tributação na propriedade. Um grande abraço. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar